Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Yannick veio me agradecer aí por ter botado ele em bastante jogos. O Gabriel disse que tá insatisfeito, não quer jogar no Barcelona mais. Diz que vai sair, ok, não joga nada. E o Vidya pediu pra jogar aí no próximo jogo. Ele disse que queria jogar nesse, achou que tava em ótima forma e pediu mais chance no time. Falei, ok, né? Veio também aí o cara, o Olheiro, né? Ele veio aí com alguns jogadores. Eu guardei quatro ali, se eu não me engano, que tinha um potencial de 94 e 1 de 88. Lá, dois de 94 e 1 de 88. Muito bons aí, pareciam ser. E agora vai ter o próximo jogo aí contra o Málaga, tá? E eu quero falar uma coisa aqui. É um problema que eu tenho, venho vendo nesse FIFA aí. Que eu não entendi o que aconteceu, tá? É o problema com o First Touch Control, tá, rapaziada? O que ele foi divulgado que ele seria, né? Ele seria o quê? Ele seria gradativo dependendo do jogador, né? Então, um jogador que é pior em domínio, esse tipo de coisa. Um jogador que é menos técnico, assim, né? Ele teria mais problemas em dominar a bola, em fazer esse tipo de coisa, né? E já o jogador que é mais técnico, ele teria tranquilidade. O First Touch não seria tanto problema, assim, para um jogador mais técnico. Mas isso não é o que está acontecendo aqui nesse FIFA, tá? Eu, pelo menos, estou achando isso muito ridículo. Porque eu tenho aqui, que nem nesse time do Barcelona. Eu tenho o Xavi, eu tenho o Iniesta, eu tenho o Messi. Eles são todos jogadores de extrema categoria, tá? Eles podem até não ser tão bons em outros quesitos, tipo a velocidade e algumas outras coisas que vocês podem falar. E drible, esse tipo de coisa. Mas, no quesito de domínio, de bola, passe, esse tipo de coisa, eles são fenomenais. Eles têm muito controle de bola. Eles são, na minha opinião, um dos melhores do mundo aí, disparado. O Xavi, principalmente, aí, é o melhor... Na minha opinião, o Xavi é o melhor do mundo nessa coisa de domínio de bola. Da bola vinha, ele conseguir matar ela bonita. O Xavi é o melhor do mundo nesse quesito. E isso não se reflete no FIFA. Ele parece como se fosse um jogador bronze, tá? Se você não dominar com ele parado, tá? Ele tem que estar parado pra você dominar, pra ele dominar direito. Se você domina com ele andando um pouquinho, já dá cagada. A bola já sai voando. Isso tá muito ruim, porque... É aquilo que eu falei. Você tem um jogador bom, que é o Xavi. Você quer ter lá aquela jogada que você pode dar um cruzamento mais bonito, né? Pro cara já dominar de primeira e sair correndo. E você não consegue fazer isso. Por quê? Porque o jogador parece um Devilman Tower. Não consegue dominar a bola direito. Você na pelada aí conseguiria dominar essa bola. Mas o jogador aqui no FIFA parece que ele não consegue. A bola acaba espirrando pra um lado. Às vezes espirra pra cima. E é um monte de viagem que tá acontecendo esse first touch control. Tudo bem, eu entendo que é a primeira vez que eles botaram, tá? Esse first touch, né? Eles adicionaram na FIFA 13. Então, é óbvio que teria problemas aí logo de cara. Mas eu acho que tá muito estranho. Tá muito defasado, assim. Acho que eles têm que arrumar isso logo, certo? Esse foi o assunto. E agora vamos aqui voltar para o vídeo. Como vocês podem ver aí, eu não consegui ganhar o título da Liga BBVA. E o Real Madrid, após esse empate que eu tive com o Málaga aí, que vocês viram, acabou... Chegando ao número de pontos ali que eu não consigo mais ultrapassar. Faltam apenas duas partidas. E eu aí já fiquei em segundo lugar, né? Na lista de artilheiros ali, pelo menos, a gente tem uma boa notícia. O Messi vai estar em primeira. Muito difícil o Cristiano Ronaldo que tá em segundo ali passar ele, né? Messi com 22, Cristiano Ronaldo com 16. E vocês vão ver aí também na Liga de Assistências, né? Na lista de assistências, perdão. O Messi também está em primeiro com 16 assistências, seguido pelo Iniesta. Ele também vai ser o melhor jogador. Provavelmente vai ser o melhor jogador do campeonato aí. Apesar de não ganhar o título, né? Como vocês podem ver aí, olha só, a gente tá com 82 pontos ali. E o Real Madrid conseguiu 89, tá? Tem mais 6 pontos apenas na disputa do campeonato, né? Faltam 2 jogos. Mesmo se a gente ganhar os 2, a gente não consegue ser campeões. Então, o que eu resolvi fazer é agora realmente focar aí na Champions. Que a gente tá na final, né? Vai jogar contra o Milan. E também na Copa da Liga aqui, né? Na Copa do Rei aqui. A gente vai jogar a final também contra o Real Madrid, tá? Então, uns 2 jogos que vão ter ainda aí da Liga. Eu vou ajudar o meu time reserva pra testar os jogadores reservas. Deixar o Messi e o Neymar descansando ali, certo? Então, rapaziada, por hoje era isso, tá? Não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço pra todo mundo. E até mais! Tchau, tchau! Vamos lá.